E deixa eu te perguntar, você teve essa experiência, né, cara? Você tava na casa, na mesma temporada que o Borrachinha, né? Tá aqui o Borrachinha, só que vocês eram de times diferentes. Borrachinha era do time do Valerê Silva, e você aqui atrás, ó, do lado do Arley, você era do time do Tio Sonnen, né, cara? Como é que era a tua relação com o Borrachinha na casa? Vocês chegaram a treinar na época, estarem em times diferentes, não treinaram e tal? Você já percebia que ele tinha um potencial grande? Ele, o curioso é que o Borrachinha, eu não prestava atenção nele na questão de técnica e qualidade como lutador, porque eu não via isso, né? Eles treinavam separado, foi, eu acho que foi diferente essa edição do TUF, porque o Vanderlei e o Sonnen não podiam ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo, na mesma área. O Vanderlei não deixava, tipo, ele sempre provocava, queria bater no Sonnen, então, eles tinham que treinar, eles treinavam num horário, eles saíam da academia e aí a gente entrava, então a gente não teve contato nenhum com outro time, em questão de ver treinar e tudo mais, mas a gente tinha um contato dentro da casa, e na casa já era muito curioso de ver o Borrachinha, que ele era um cara diferente, assim. O lutador é aquele cara humilde, não fala mal de ninguém, o brasileiro, né, assim, pelo menos. A gente segue mais ou menos a cartilha do fã brasileiro, na nossa cultura, a gente fica quieto no nosso canto, e os outros que falem, o inimigo que falem, os gringos que falem, pra gente ir lá bater neles, mas a gente não toma essa iniciativa de fazer o trash talk ou mostrar uma soberba a mais, né? Já o Borrachinha tinha essa característica já desde antes, desde cedo, e é isso que fez ele ter sucesso tão rápido, né? Essa personalidade de gosto de mim ou não gosto, eu vou fazer o meu jogo aqui. Então, ele já fazia esse personagem desde o começo. Por isso que, às vezes, até o pessoal excluía ele um pouco. Mas, tá aí, mostrou o resultado da personalidade do cara. Exatamente.